E aí pessoal, bom dia! Hoje é terça-feira pessoal, dia 3 de maio 2022 Horário da manhã aqui, né? A tirada de leite já foi finalizada Olha aí, bezerrinho pessoal, que chegou bem bem fraco assim, logo quando ele chegou ele tava tava magro, tava sofrido, a verdade era essa Ele tinha sido maltratado aí, né? Nos primeiros dias de vida Onde o animal precisa de uma atenção redobrada Ao invés disso, o animal tava sendo maltratado A verdade era essa Só que aí hoje Melhorou demais pessoal, bezerrinho Olha só, olha como tá lindo Deixando um leitinho aí pra ele Capim verde ali, ele já tá pegando um capinzinho Acho que ele já tem aí seus 30 dias, tranquilamente E aí deu aquela melhorada, né pessoal? É isso aí, dá um bom trato, o animal se ajeita Olha aí como que ele tá hoje A vaca tá deitada, a mãe dele Ele tá querendo mamar mais um pouco É isso aí pessoal, olha o clima hoje O clima hoje fechou, hein? O clima tá fechado Aí é esse capinho aqui pessoal, que os bezerros comem Esse capineirinho aí, ó Tá verde, tá boa E aí pessoal, produção do leite de hoje Olha só E hoje se repetiu pessoal A mesma produção de hoje É aquela que A gente tivemos ontem 45 litros 45 litros E aí pessoal A pastagem aqui É... Assim, não é pasto mais pra vaca de leite A pastagem fica logo mais aí à frente, ali naquela área aberta Ao lado dessas juremas E aí a pastagem deu aquela acabada já pessoal Tanto que domingo, quando for domingo Eu já tô levando as vacas de volta Domingo eu tô levando as vacas de volta já Lá pra nossa propriedade, lá no nosso pasto e tal Enfim Que aqui não compensa Tô pagando 100 reais pessoal E cada vaca por mês Cada vaca aqui eu tô pagando 100 reais por mês Aí assim, sendo uma pastagem boa Compensa Mas que compensa Se não a pastagem tá nesse tipo aqui Desse povo Ali assim, compensa Mas aqui não tá mais Eu vou fazer um vídeo ali Depois mostrando pra vocês Como que tá a pastagem agora Mas assim pessoal, acabou E aí a produção de leite das vacas caíram Porque o pasto diminuiu E aí já não se torna mais Vantajoso Já não compensa mais Tá pagando 100 reais por mês Pra vaca comer um pasto ruim Mas vou ver aí Ou de repente eu converso com Um camarada aqui Pra nós acertar um preço Diminuir o valor do aluguel Ou então Domingo eu tô levando as vacas de volta Provavelmente Seja isso que eu esteja fazendo Porque pasto ruim Não compensa deixar As vacas É isso aí Domingo eu vou tá levando ela de volta Nosso pasto lá passou aí Um período de descanso aí De uns 30 dias Choveu nesse período A pastagem deu Deu aquela saída e tal Enfim Aí dá pra me levar de volta Se de repente logo mais chover Aqui vai ter pasto novamente Aqui nessa propriedade Aí eu posso trazer as vacas Alugar por mais um mês E trazer elas de volta Pra passar mais Um período aí Aí é isso que eu tô planejando De fazer É isso aí pessoal Agora fazer aqui a entrega Entregar o produto O creme O leite Fazer a entrega ali agora É isso aí pessoal Valeu Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aí E aí Tchau 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 Tchau